Quando fechar o item da Django pro Chaco Ah, quando você tiver é afim Quando você achar que é a melhor hora Julião12 resgatou o timeout dos deuses Ponto do canal, 50k Mano, eu achava o timeout dos deuses muito pesado Até eu tomar dois ban de sete dias na Twitch Eu parei pra refletir e falei Pô, o cara consegue ver a live e só não vai conseguir Digitar por 24 horas, velho E eu que tomei 15 dias de ban, velho Nossa, tomou o timeout dos deuses, mano Caraca, Vinicião Tá pregola Abraço, Vinicius GGzada Caraca, que pancada, mano Mano, eu não tava nem online, ele tava no chat ali esperando a live abrir Cês não sabem brincar com isso aqui não, hein, mano Pesado Vou até passar um ad aqui Nossa, tem vários pedidos de recompensa aqui, mano Os cara quer me falir, mano Nossa, acumulou uns bagulho ali Nossa, fui com a runa errada Oh, não Tô com runa de Trindamere Tá em casa Ah, trolei, né, mano Por que essa runa? Porque eu não troquei Mano, eu preciso refazer essas... Essa loja aí, mano De ponto Tá tudo zaralhado Tem que botar uns teclados Mouse Tô de chaca, hein, rapaziada Quem diria, hein Tô com runa de Trindamere Jogando de chá Olha, Chimp Tá rolando, velho Olha os cara, mano Só não ajudaria, olha lá Brau Tuf Jogou a bomba Toma a link em vez Em 3, 2, 1 Ih, tomei nada Ué, cadê a EV? Terminando os lobos aqui Ah Olha o cara Respeitando a história, hein, mano O cara respeitou a história, hein Respeitou a história, hein Eu roubei o blue Consciência tá limpa Agora eu vou achar a Evelyn aqui Olha ela ali Eita, tem red Uma vezhhh Fica Você está muito estudado? Bem, bem sucedido, bem sucedido, sim, sim, você fez bem, mano. Você fez bem, bom trabalho, apreciado. Caramba! Garevinho, eu tenho, sim. Gastei smite à toa. Eu tenho uma apreciação muito, muito grandiosa. Tô trolando esse pai, será que tem alguma coisa aqui? Nossa, não tem nada, cara. Está bem, está bem. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Mais uma, eu sinto. Exatamente. 35 mil, por favor. Ah, mano. Tô trolando, cara. Oh, falar pra vocês que eu gostei dessa runa, mano. Agora eu vou dar de cara com um pike. Ah, não. Oh, sério. Oh, e aí? E aí? Really? Isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Uhu! Rifles, Clive... Basicamente que eu ia dizer que não... Da... Da... Não quer dar pra dançar comigo? Não! Eu posso dançar como Michael Jackson Eu posso dar pra você um... Eu posso dançar como Michael Jackson Que só! Eu posso dar pra você um... Tuf! Uhu! Fale, carioquinha! Joga fácil! Carioca estompando de Lessin midi É nóis, irmão Satisfaction Eu acho que a Evelyn tá a bot Eita, tá no midi Opa, não Hum, seu meliante Vale Abraço É o Matsukase esse maluco? É, né? Tá a duo com o Riemi Left foot up, right foot slide Que isso, cara? Tomar banho? Ah, não Ah, véi My bad Nossa, mano, o cara deu muito dano no dragão, cara Mas também só roubou drag, né? O resto não tem nada no game Right foot slide Nossa, o maluco, mano, deu mó dano Toma, toma, toma Toma, toma I'm coming, bro Arriving 3, 2, 1, now Yo, I'm here Oh my god, oh my god Keep the tower Get the tower Parar de falar inglês, né? Vai que eu falo um negócio que eu não quero Toma banho Que eu nem sei o que significa Chegou um ponto do meu trabalho Que agora eu não posso mais falar as coisas sem saber, véi Tudo que eu for falar Eu vou ter que saber o que eu tô falando É por isso que eu tô pensando seriamente em começar a só focar na gameplay Ai, 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 ai Que isso? Calma Nossa, pra que tudo isso? Agora eu não posso ser mais aquele streamer que só fala merda e não sabe o que tá falando A que ponto chegamos Mas, boa, Matsubase Que isso, mano? Nossa Nossa, nossa Se fosse, mano, se eu tivesse que estudar geografia Ah, tudo à toa é que se eu tivesse que manjar de geografia O esquipinho já tava banido pra sempre, né? Se tivesse que saber geografia pra você ser streamer O esquipinho já tava ferma banja Pô, mano, na Argentina aqui nem dá pra pegar, ó Dá pra pegar na Argentina não, mano Tá fechada Portugal aqui em cima Ah, não sabia que o Egito fazia fronteira com o Brasil Mas eu acho que ele tava ferma Eu ia tomar, tipo, 15 dias de ban O esquipinho confundia a América do Sul com a África Mas o Egito faz divisa com o Brasil agora? Ainda culpou o jogo, falou, beleza, esse jogo aqui Oh my god, oh my god Trolei Tenei ultimate Tenei arauto Tenei a pimenta Botar pressão aqui, puxar essa wave aqui, é nóis Ah, hum... Tô chegando, rapaziada Ui, tenei a lente Abraço Tuf Nossa, mano, olha essa árvore Mamãe do cobre Ai, faleci Acontece Vejo que o som no teclado melhorou Sim, eu tô usando o RTX Voice Sei lá como é que chama Relaxa, galera Eu garanto o dragão Boa Tá de boa, time Oh my god Flood E valeu pelo sub Ninha... Morri Esse lance de jogar E agradecer sub Ao mesmo tempo O cipaca é meio grobo Mas valeu pelo sub aí, Ninha Apollon Espero que eu tenha tirado uma risada Fazer o barão Ganhar alguém É meia nóis O time dele segura bem Mas se eles saírem da base Eles só morrem Aí, na moral Toda vez que tiver um sub Não tiver a minha avó aí no chat Bira e triste, hein, velho Agora a gente tem o emote do Shubi, rapaziada Porque tirou o som no teclado Era o tesão da sua live Eu quero que a galera assista a live de pau duro, velho Imagina Seu pai, sua mãe entra no quarto Tá de pau duro Vendo um narigudo Até se explicar pra ele Que é o teclado, velho Como é que faz? Eita Eu de Evelyn Ai, ai, ai Eu tô morrendo Ai Ai What the fuck Ah Ai, jogu Tudo bom Ah, vou ter que vender isso aqui Eita Não é isso aqui, não Mano Que build troll, velho Olha assim Na velocidade Carioca Oh Wow Oh my god Tô tentando fazer uma stream mais tryhard Eu jogo tryhard no feed Eu jogo bem Eu não fico pistola Eu não falo palavrão Sai vídeo pro YouTube Eu não tomo ban na Twitch E ainda ganho sub Parabéns Parabéns Não, 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 não Uh Tô vivo Tô louco, carioca Humilde Essa skin da FPX é imoral, velho Na real não é da FPX dessa skin, né TNTMJ dá aquela força Menor 3 Dá, valeu pelo donar A gente, meu cachorro Vamos conhecer O DJ é mó vacilão, mano Falou que é a do sumiu Boa carioca, monstro Thanks for the carry Vou no banheiro Já vem, rapaziada Nossa, o bagulho é de verdade mesmo, hein Nossa Será? Será que eu descobri? Um negócio muito louco Pô, esse pack agora Biri postura, hein Biri postura agora, hein Nossa Yeah, yeah, yeah Adi, salam Yeah, yeah, yeah I'll be straight to I'll be straight to I'll be straight to